E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, e eu vou jogar agora American Truck Simulator, a versão 1.6 Beta. Essa versão veio com muitas funcionalidades, melhorias, que vieram para deixar o jogo mais próximo da realidade, para os amantes de Trunks, e que gostam também de similar. Ó, essa versão ficou muito interessante, galera. Você que tem um jogo na Steam aí, aproveita, aproveita a versão Beta. Essa viagem que eu vou fazer agora, é uma viagem que já está meio caminho andado, né? Eu tinha jogado ontem, e eu vou continuar com vocês aqui, vou terminar essa viagem agora. Essa versão galera, veio com... Essa versão 1.6 Beta, veio com um bloqueio de diferencial, veio também com novo equipamento para pesagem, novas funcionalidades para transmissões e trocas de marchas, e veio também com o erguer-eixo dos remordes. Como todos sabem... Sempre quando você está viajando aqui no American Truck, aparece o alerta para você pesar o caminhão, parar para a pesagem, né? Mas agora com aquele aparelho ali, que está ali no para-brisa, ali, um aparelhinho azul, você não vai precisar mais parar para pesar o caminhão mais. Agora vai ficar mais tranquilo. Você vai poder passar direto. Isso é muito bom, né? Porque você está no embalo, aí do nada você tem que parar, para poder pesar o caminhão. Isso é chato, né? Então, com aquele aparelhinho azul que vocês estão vendo ali no vidro do caminhão, bem ali no meio, é o novo equipamento para pesagem, né? Ele dá um alertazinho, aí quando você está aproximando para pesar o caminhão, o aparelhinho apita, e automaticamente você não precisa parar, você pode passar direto e ficar de boa! uma olhadinha aqui para o lado, uma olhadinha para o outro e vamos embora! Estou jogando com o volante Logitech G27, este magnífico volante! Se eu não me engano, esta atualização saiu ontem! Saiu dia 1º de março! O bom de você ter o jogo original é isso! Você fica de boa, tranquilão, o jogo atualiza sozinho, Agora, para a galera que tem o jogo no modo físico, aí já demora um pouco mais, claro, não demora tanto, né? É rápido, mas... Mas dá para atualizar tranquilo, só que não é automático, igual no Steam, você mesmo, você tem que ir lá no site e baixar a atualização. Eu já falei isso, né? Que eu já passei por isso, e é chato demais você ver a galera jogando uma nova versão e você jogando a versão anterior. Aí bate aquela inveja, você fica, pô, caraca, mano, por que o meu jogo não atualizou? Que droga, mano! Isso é chato, né? Mas, o importante é que você tem o jogo original, jogo completo. Ah, lembrando a galera também que vai sair o mapa do México, vai sair o mapa do México. Deve ser por isso que o jogo está atualizando, direto. agora, só não sei se vai sair mapa novo para o Eurotruck, né? Porque já saiu a DLC da França, então, acho que não vai sair. Não vai sair mapa para Eurotruck. Teve uma atualização do Eurotruck, mas não foi grandes coisas, não. Eu gosto muito de jogar o jogo à noite por causa das luzes. A luz no painel também, eu gosto muito. A cidade, eu gosto das luzes da cidade, dos postos, dos postos de gasolina também. Eu curto para caramba jogar à noite, no jogo. De dia, é bem legal que você vê os gráficos, vê as paisagens, mas de noite, eu acho mais erado. Você que está chegando agora, deixa aí o teu comentário. Deixe o teu like também. ativa aí o sininho para você não perder nenhum vídeo. E se inscreva no canal também. Dá uma olhada nos conteúdos do canal, nos vídeos. Se for do teu agrado, se inscreva. Se não for, muito obrigado e volte sempre. muito bem, cheguei aqui na empresa. Cheguei bem rápido, né? Vamos lá, então. Vamos ver se eu consigo passar de nível. Ah, tarde, mano. Ah, para, para, para. Que droga, mano. Tarde, tarde, tarde. Pô, sacanagem. Vamos lá, vamos ver aqui mais uma entrega para a gente levar de boa. Vamos aproveitar essa atualização. versão beta 1.6. Vou falar mais uma vez aí no que teve aí nessa atualização. Teve bloqueio de diferencial. Não sei o que é isso. Novo equipamento para pesagem. Novas funcionalidades para transmissões e troca de marchas. e o erguer eixos dos remborkers. Vamos aqui em trabalho rápido que é bem mais rápido e bem melhor. Vamos nessa carga aqui. Deixa eu ver. Não, vamos ver outra. Vamos ver outra. Vamos nessa mesmo. Vamos nessa. Nessa aqui mesmo. Vamos embora. Eu acho que não existe, galera. Não existe outros jogos de caminhão melhor do que eu no Truque e American Truque. Não tem no mundo. Não existe, cara. Vamos dar uma olhada aqui de boa. Confere aí, tranquilo. Só que está de noite, né, cara? De novo. Eu vou parar aqui em algum lugar. Vou dar uma parada aqui para eu colocar o jogo de dia. Senão vai ficar chato toda vez, toda hora, de noite, de noite. Eu gosto. Eu já falei que eu gosto do jogo à noite, mas toda hora também é chato, né? Vou procurar aqui um local aqui para a gente mudar aqui. Ah, tem um posto aqui. Eu vou parar aqui no posto. Vou parar aqui mesmo. Vamos lá. Vou dar uma parada aqui. Vou parar meio doidão aqui. Será que vai dar certo? não, não deu certo. Eu vou ter que... Vamos fazer o negócio direito? Vamos fazer o negócio tranquilão? Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer o negócio direito. Vamos dar volta de boa. Vamos dar volta. Aí, vou parar aqui. Agora sim. Agora, agora sim. de ligar o caminhão. Vamos lá. Aí, isso aí que eu estou falando, porra. Agora dá para vocês verem aí o... o aparelhozinho ali no para-brisa ali do caminhão. o aparelhozinho. ele dá um apito, né? ele dá um alarme quando você está chegando perto de um lugar para pesar o caminhão. Aí, automaticamente, você não precisa... aparece a mensagem ali no GPS. Aí, você não precisa parar. Você pode passar direto. galera, eu fiz um vídeo aí mostrando o meu trabalho porque muita gente me pergunta aonde... Olha lá, olha o apito. Olha lá, o aparelhinho acusou. Está vendo? Não preciso parar para pesar o caminhão. Vocês ouviram aí o barulho? Eu posso passar direto. Não preciso parar. Posso ir embora. Não preciso parar mais para ficar pesando o caminhão. agora sim porque já estava chato, né? Ficar parando para pesar o caminhão porque às vezes você está no embalo aí você tem que parar o caminhão pesar e depois sair. É muito chato. Então, voltando ao assunto, galera, eu fiz um vídeo aí mostrando o meu trabalho na rádio. Muita gente pergunta, Luan, aonde que você trabalha? O que você faz? Você é um vagabundo? Você não faz nada? Então, eu fiz um vídeo aí mostrando o meu trabalho, o vlogzinho mais ou menos. Está aí, você pode assistir. O vídeo que eu fiz, no meu trabalho na rádio FM 101 de Macaé, Rio de Janeiro. Eu sou locutor. Trabalho como locutor já há seis anos nessa rádio. Eu trabalho como locutor desde os 17 anos. Hoje eu estou com 32 anos, estou com 32. Nem parece, né, galera? A galera que olha nas fotos aí, não parece que eu tenho 32. Pois é, eu tenho 32. Vou fazer agora em abril, 9 de abril. Então, eu estou lá há seis anos nessa rádio. Eu entrei lá no ano de 2011. Eu trabalho lá quatro horas por dia. Entro 11 da manhã e saio 15 horas, então eu tenho bastante tempo para fazer vídeo, para gerenciar redes sociais. É um serviço que dá para fazer vídeos legais no YouTube e ficar de boa. e ficar de boa. E aí Amém. Muita gente pergunta também se esse jogo dá pra jogar no teclado, né? Se precisa de volante pra jogar o American Truck ou Aerotruck. Não precisa do volante, você pode jogar no teclado de boa. Antes de eu ter o volante, todo mundo já sabe que eu jogava no teclado. Jogava no teclado lá de boa, tranquilão. Aí só que eu comecei a ver vídeos da galera jogando com o volante. Aí pronto, cara. Aí bateu a neurose. Aí eu falei, pô, eu preciso ter um volante, eu quero ter um volante em casa. E não foi difícil de eu jogar no volante não, porque... Na época que eu comprei o volante, eu tava fazendo autoescola. Já tava terminando a autoescola, eu tava na fase final, né? Então eu já sabia já passar marcha. Embreagem, embreagem, essas coisas. Que antigamente eu achava que era difícil pra caraca, mano. Eu achava que era uma dificuldade embreagem. Mas é fácil, cara. Não é difícil. E o bom do volante G27 é que você vai treinando, né? Não é a mesma coisa do que dirigir um carro. Mas... Faço uma sensação bacana. Teve até uma galera aí que queria... Aprender... O que é fazer aqui do meu volante uma autoescola. Pô, Luan, deixa eu na sua casa lá treinar no seu volante lá. Porque eu quero... Vou fazer a prova lá na autoescola. Eu queria que você me desse mais ideia lá. Aí eu falei pro cara, rapaz. Mano, não é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa. A única coisa que você vai ficar ligado mesmo é passar embreagem, essas coisas. Passar marcha, né? Quer dizer... Passar embreagem. Passar marcha, então... ğaço, vai. Bom, tá chegando... Tô chegando aqui na na firma já. Vai caminhar. Não quero ficar parado em cima do morro. Não quero. Beleza, vambora, sinal verde ali Galera, aqui na descrição do vídeo tem aí os meus parceiros no Youtube Tem uma galera muito legal Que tá aí fazendo parceria comigo Tá aí na descrição o link da galera aí, dá uma olhada aí O Coringa Sun, LGN dos Games BR também O AP Gameplays Dá uma olhada aí no canal da galera aí Todos fazem vídeos de qualidade Todos eles são gente boa, então dá uma olhada lá no canal deles lá O link tá aí na descrição Cheguei Demorou, mas cheguei, demorou porra nenhuma Foi rápido, foi rápido Eu falei o nome do Fly? Eu falei o Fly? Eu nem sei se do parceiro né, no Youtube, nem sei se eu falei o Fly, cara Mas o Fly também é parceiro aí do LNG aí, mas Eu tô ficando doido, tô esquecendo Caraca Muito bem, cheguei aqui na empresa galera Deixa eu dar uma rézinha aqui pra eu poder Ficar de boa aqui em cima do Aí Agora sim Agora sim Vamos lá ver se eu ganhei alguma coisa Porra nenhuma Ah, tarde de novo, cara Sacanagem, mano E é isso aí galera Vou ficando por aqui Não se esqueça de se inscrever no meu canal Ativa o sininho aí Pra você não perder nenhum vídeo Deixa aquele like bacana E aquele comentário maroto Um forte abraço pra vocês aí E tudo de bom galera Tamo junto sempre, sempre, sempre Esse foi o American Truck Simulator A versão 1.6 Beta Valeu galera Um forte abraço pra vocês aí Tudo de bom Um abraço Valeu Fui Tchau